Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 2 de julho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Três Lagoas é destaque em prêmio de alfabetização. A Justiça Eleitoral utiliza o WhatsApp para a convocação de mesários. O setor da construção civil está aquecido em Três Lagoas e na região. Casal de Mudo faz revelação de bebê de maneira inusitada. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de roubo registrado em Três Lagoas, acidente de trânsito, motorista sem CNH e ainda atualização daquele morador de Garcias, Ana, que foi esfaqueado e trazido para Três Lagoas e não resistiu. Foi a óbito. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje vamos falar aí da reforma de parte do telhado do ginásio Professora Cacilda Acre Rocha. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Israel. Agora são seis horas e trinta e cinco minutos, seis e trinta e cinco. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão aponta temperaturas amenas na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 15 graus e a máxima poderá chegar a 31. Em Paranaíba, a mínima é de 17 e a temperatura máxima de 32 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 16 e máxima de 31. Inocência tem mínima de 13 graus e a máxima de 29. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 19 e a máxima deverá ser de 32. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. É, tá fresquinho. Fresquinho. Hoje deu pra sentir. Hoje até a camisa de manga comprida. Tava 13 graus mais ou menos a hora que eu levantei, 4 horas da manhã. E agora tá 15. 15 graus. 15 graus, é. A temperatura e a umidade relativa do ar está em 91%. Chuvinha de ontem, né? É, aliás, que coisa, né? Que surpresa, né? A gente falando aqui, né? Que não tinha previsão de chuva. Que não tinha previsão de chuva. E acabou, veio. Veio uma que aplanou a poeira, aquela coisa toda e aumentou a umidade relativa do ar. Por isso que dá 90%, né? Foi, foi muito bom. E agora, abrindo a janela aqui pro céu de Três Lagos, com essa imagem muito bonita do Alfredo, nós temos que tá o tempo bem nublado, bem fechado, hein, Ana? Carregadíssimo. Exatamente. Vamos ter mais chuva hoje? Olha, segundo a previsão do tempo, vai permanecer tempo seco, viu? É, na verdade, firme, viu, Toto? Apesar dessa nuvem pela manhã, a previsão é assim, né? Ela é uma previsão. Pode ser que se concretize como não, né? É, segundo o meteorologista Natálio Abraão, a chuvinha de ontem de manhã realmente não era esperada. Eles estavam esperando a chuva pra hoje pela manhã de madrugada, né? E acabou que chovendo ontem de manhã. Mas a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica tempo estável, com sol e poucas nuvens nesta terça-feira em Mato Grosso do Sul. Além disso, o tempo permanece seco devido à atuação de uma massa de ar fria e seca, impulsionado por um sistema de alta pressão. A umidade relativa do ar, ela varia entre 15% e 30%, por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. Ainda devido ao ambiente atmosférico propício para ocorrências de incêndios florestais, a orientação é de que a população não coloque fogo em nenhuma situação. Em Campo Grande, a mínima prevista para hoje é de 17 graus e a máxima pode chegar aos 29 graus. Os termômetros em dourado marcam 14 graus inicialmente e chegam aos 29 ao longo do dia. No leste do estado, a mínima em Anaurilândia é de 15 graus e a máxima vai chegar aos 29 graus. Aqui na região do Bolsão, então, Três Lagoas, amanheceu com essa mínima de 16 graus. Em alguns lugares foi até menor, né, Totó? Você já está 15? Você falou que amanheceu estava quanto? Isso, estava 14. 14 graus, né, então. E a máxima pode chegar aos 30 graus, 31 graus para hoje. Então, começa assim, de manhã, esse friozinho, mas ao longo do dia, a temperatura volta a aumentar, esquenta aí durante o dia. Só agora pela manhã... Aqui o ponto de maior temperatura hoje está marcando para as 2 horas da tarde, em torno de 29, 30 graus. É, isso aí, vai chegar... Então, assim, não vai ser aquele calorão, mas também não vai ser aquele frio, como amanhece, né? Verdade. Então, assim, vai ser um dia gostoso, na verdade, né? Bom. Temperatura gostosa agora pela manhã, né, gente? Só que ao longo do dia esquenta um pouquinho. Um dia bom, gostoso mesmo. Ainda mais com a chuvinha de ontem, melhorou bem a umidade do ar. O tempo está bem fechado, né, Toto? O tempo está bem... Ainda continua bem fechado, né? De repente, pode ser. Que chuva, exato. Seria uma maravilha se viesse, né? É uma beleza, viu? Porque ontem deu aquela placada na poeira, mas hoje pela manhã a gente já vê que, né, por causa do tempo seco, que estava e tudo mais, já voltou já, né? E isso incomoda bastante também. Mas, vamos lá, é um tempo de inverno, por incrível que pareça. E era pra ser assim, né, verdade, né? O tempo já era pra ser frio assim faz bastante tempo, né? Verdade, verdade. Agora são 6 horas e 40 minutos, 6 e 40. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Pra você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC, ou pela Rádio Cultura FM, ou através das nossas redes sociais. Muito obrigada pela tua audiência. Você pode interagir com a gente. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC pra participar com a gente. Fique à vontade. Hoje a gente vai fazer sorteio, viu, gente? A gente tem sorteios aí. Par de convite para o evento Café com Negócios. A gente vai fazer o sorteio hoje. E tem sorteio nesta semana também, Antônio Luiz. De mais um evento, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar desse outro sorteio que vai acontecer nesta semana. Mas as pessoas podem participar também, continuar participando. Hoje é o Café com Negócios. E, na verdade, a gente vai fazer o sorteio do cinema. Dois par de convites para o cinema no dia 4. Hoje o Café com Negócios. Café com Negócios, isso mesmo. E no dia 4 a gente vai fazer o sorteio de dois convites para o cinema. E aí você já pode começar participando a parte de hoje. Pra participar, basta colocar a palavra café, se você quer concorrer ao convite pra ir pro evento Café com Negócios. Ou você pode colocar a palavra cinema, que você vai concorrer a dois convites aí para o cinema. O sorteio vai ser no dia 4, tá bom? 3509-7500, 3509-7500. É o WhatsApp da Cultura e da TVC pra você interagir com a gente e pra concorrer aí a esses convites. 6h41, vamos de informações do setor policial? Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. Às 6h41, o Alfredo chega trazendo pra gente as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, a gente atualiza aquele caso que nós falamos ontem aqui de um homem que foi esfaqueado por uma mulher no distrito de Garcias aqui em Três Lagoas. Infelizmente, esse homem acabou morrendo, Alfredo Neto. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Infelizmente, Ana, não resistiu. Foi a óbito ontem pela manhã o Devanil da Silva, de 57 anos, que teria sido esfaqueado pela companheira após uma discussão no distrito de Garcias pertencente a Três Lagoas. Em conversa com a assessoria de comunicação do Hospital Auxiliador, Ana, foi confirmado que por volta de 3h50 a 4h da manhã o Devanil acabou sofrendo ali uma parada cardiorrespiratória devido ao choque polvolêmico, que é a falta de sangue no organismo devido a ele ter perdido muito sangue com as lesões e os ferimentos terem sido bastante severos. Ele acabou tendo ali uma perda excessiva desse sangue, não resistiu, acabou evoluindo para o óbito, mesmo com o trabalho dos médicos na tentativa de reverter o quadro, não foi possível. E às 8h da manhã a Polícia Civil foi informada e o corpo foi levado para o Imol, aonde foi necropsiado. De acordo com o boletim de ocorrência, que foi atualizado agora de tentativa de homicídio para homicídio, que vai ser investigado pela Polícia Civil, Devanil, teve diversos cortes na região da cabeça, no tórax, nas costas e nas mãos. Na tentativa de se defender, Devanil teria utilizado a mão esquerda para poder colocar na frente da faca, do facão que era utilizado pela companheira e assim ele acabou tendo ali a mão esquerda decepada. Agora, o trabalho vai ficar por conta da 2ª Delegacia de Polícia Civil e do SIG, Setor de Investigações Gerais, que vai investigar o caso, vai tentar encontrar essa mulher para prestar esclarecimento e dar a versão dela e, é claro, também descobrir o que aconteceu, já que passou o período de flagrâncias de 24 horas e agora esse caso que começou como tentativa de homicídio vai evoluir para o homicídio qualificado a qual será investigado por essas duas delegacias. Mas o que chama a atenção, Ana, foi a violência que teve nesse final de semana por conta dos crimes praticados com faca em Três Agoas. Foi o segundo caso de ferimento com faca, esse acabou terminando em óbito e tivemos também um outro rapaz que foi esfaqueado, felizmente escapou da morte e foi atendido às pressas, passou por cirurgia, ficou em atendimento médico e, infelizmente, a gente vê que Três Agoas volta a ter registro desses casos de crimes praticados com armas brancas. Crimes que, no ano passado, no ano retrasado, chamaram a atenção pela excessividade de crimes praticados contra a vida com armas brancas aqui em Três Agoas após discussões, motivos banais que acabaram terminando com vidas ceifadas por outras pessoas que, utilizando desse armamento, acabaram ceifando a vida dos desafetos. Zé Alfredo Neto, infelizmente, muita violência registrada em Três Agoas, muitos crimes bárbaros que deixam a gente muito triste com tudo isso. Agora, em relação a esse homicídio agora, dessa mulher que esfaqueou o marido, esse homem aí, enfim, que veio a óbito ontem aqui em Três Agoas no hospital, Alfredo, não se sabe a causa ainda, o que teria acontecido, o que teria motivado ela a desferir vários golpes de faca contra esse homem? Não, Ana, ainda não se sabe a motivação. Os vizinhos que socorreram a vítima apenas ouviram alguns gritos de socorro, foram até o lado de fora da residência, aonde encontraram o devaril já caído debaixo de uma árvore, pedindo por socorro, e avistaram a ex-companheira, agora a ex-companheira autora aí desse crime, fugindo do local do crime, se escondendo numa região de mata. Ainda não se sabe a motivação. Depois de noticiado esse crime, que evoluiu para o homicídio, algumas pessoas comentaram nas redes sociais que esse não seria o primeiro caso na família de homicídio qualificado, praticado por cônjuge na família ali da autora, mas é uma coisa a ser investigada pela polícia civil, já que essas informações, quando são comentadas nas redes sociais, fica até o alerta para aqueles que se acham protegidos pelo anonimato da internet de comentar ou ofender, sempre esses comentários podem ser utilizados como prova e as pessoas podem ser intimadas a prestar esclarecimento. Então, essas pessoas acabaram ali comentando algumas coisas sobre não ter havido apenas esse caso na família, que outros casos como esse já teriam ocorrido e a polícia civil foi informada ali por populares amigos da vítima sobre esse ocorrido para poder fazer anexo ao documento oficial de inquérito que investiga o caso. Mas o que apenas se sabe, Ana, é que antes de Devanil ser encontrado caído na frente da residência, os vizinhos teriam escutado alguns gritos como se fosse uma discussão rápida com pedido de socorro. Mal teria ali havido uma briga segundo os vizinhos. E posteriormente, ao ser encontrado Devanil, foi feito contato com o agente de saúde municipal que fica naquele distrito entre Três Lagoas e Água Clara. Essa agente que ligou para o SAMU pedindo apoio para prestar socorro a essa vítima e passando as informações que foram repassadas para a polícia militar. Infelizmente, agora, somente com a prisão da principal suspeita desse crime para saber o que de fato aconteceu dentro da residência. Infelizmente, agora, a versão será somente a dela porque a vítima morreu sem conseguir prestar esclarecimentos para os policiais civis do que teria ocorrido de fato na noite dessa tragédia onde essa vítima acabou sendo violentamente golpeada com golpes de facão inclusive perdendo a mão esquerda e morrendo por choque polvolêmico esgotamento sanguíneo no pronto-socorro do Hospital Auxiliadora E aí é um comentário muito triste mesmo esta situação até onde que a gente vai parar com tanta violência né às 6h48 Alfredo a gente fala agora de acidentes de trânsito né também é outra ocorrência que a gente não para de falar aqui no RCN Notícias todos os dias três lagoas registrando acidentes de trânsito ontem não foi diferente dessa vez um veículo de passeio acabou atropelando uma ciclista um motorista que estava conduzindo um veículo de passeio acabou atropelando uma ciclista aqui em Três Lagoas isso mesmo Ana são tantos acidentes que humanamente é impossível acompanhar esses acidentes porque para Três Lagoas uma cidade de 120 mil habitantes terceira maior cidade do estado interior divisa com o estado de São Paulo e podemos colocar assim que não tem um território expandista como Campo Grande como Araçatuba ou Bauru para ter um tráfego tão carregado como essas cidades para se falar que o trânsito de Três Lagoas seja um caos as ruas são bem amplas não temos aí um poço de serra descidas para poder falar que algum carro possa ter perdido o controle algo assim o motorista ter perdido a visão o campo de visão do tráfego ruas bem amplas arejadas sinalizadas iluminação adequada mas o que falta é a consciência no trânsito ontem ano por volta de nove horas um acidente entre o cruzamento da rua Elvira Mário Mancini com o advogado Rosário Congor mobilizou o corpo de bombeiros e o SAMU e a polícia militar após o motorista de um Volkswagen Santana de 27 anos acabar atravessando a preferencial bater em uma pessoa de 19 anos que estaria em uma bicicleta elétrica aquelas motonetas elétricas essa vítima acabou sendo arremessada ao solo sofrendo algumas lesões e sendo necessário o suporte médico do SAMU para poder fazer o resgate dessa vítima que foi socorrida até o pronto-socorro para ser atendida vítima essa que não teve ferimentos graves estava consciente e orientada assim que a polícia militar chegou do local Ana foi conversar com o condutor e foi pegar ali os documentos foi percebido que o motorista desse carro não tinha CNH e o mesmo foi levado para a delegacia aonde além do crime de trânsito de lesão corporal também vai responder por conduzir veículo automotor em via pública sem a devida autorização e chama atenção Ana porque o show de irregularidades são grandes além de condutores que às vezes não tem as devidas autorizações ainda tem os motociclistas que andam fazendo barbárie no trânsito empinando os veículos em alta velocidade as bicicletas seja elas elétricas ou não com condutores fazendo aí a mudança de faixa sem olhar para trás sem se atentar para o fluxo atravessando as preferenciais infelizmente o trânsito de Traslagoas tem um alto número de acidentes maior até mesmo do que a própria capital se a gente for colocar proporções de 100 mil habitantes infelizmente é um trânsito que tem um número de acidentes acima do necessário e o esperado na cidade do Porto de Traslagoas Exatamente Alfredo Neto infelizmente é muita imprudência é muita falta de atenção não só no centro da cidade nos bairros também a gente vê muito isso as pessoas que não respeitam a preferencial elas vão entrando na rua e você acaba tendo que desviar do veículo porque elas não param tá lá para é uma pressa que as pessoas tem em andar nas vias da cidade gente tá num cruzamento você tem que parar você não pode ir direto ainda mais se a rua não for a sua preferencial é muito comum a gente ver isso a gente se depara isso com todos os dias no trânsito da cidade as pessoas vão invadindo a preferencial quase colidindo com outra quando não acaba tendo colisão por quê? porque as pessoas não param não param nos cruzamentos tem que parar dar uma olhadinha para ver se não vem veículo elas vão passando como se tivesse prioridade é por isso que os acidentes acontecem é muita imprudência Alfredo mas muita imprudência mesmo no trânsito de Três Lagoas a gente não sabe até quando que a gente vai continuar falando aqui sobre esses acidentes de trânsito viu? complicado obrigada viu Alfredo pela tua participação já já o Alfredo Neto volta com mais informações do setor policial agora são 6 horas e 53 minutos 6 e 53 a gente muda de assunto agora para falar de empregos de oportunidade porque Mato Grosso do Sul fechou o maio com saldo positivo na geração de empregos formais Três Lagoas foi a terceira cidade de Mato Grosso do Sul que mais contratou nesse período com destaque para dois setores o setor de serviços e o da construção civil Mato Grosso do Sul comemora índices positivos na geração de empregos no mês de maio de acordo com os últimos dados do CAGED o estado criou mais de 1.900 vagas com carteira assinada no quinto mês do ano o saldo acumulado de 2024 é de 19.400 postos formais criados em Mato Grosso do Sul Três Lagoas ficou em terceiro lugar no ranking de geração de empregos no estado em maio com saldo positivo de 388 novas vagas criadas ficando atrás apenas da capital Campo Grande que reuniu o maior saldo do período com a abertura de 1.304 novas vagas com carteira assinada e dourados com 537 a construção civil foi o segundo setor que mais gerou empregos em Três Lagoas no mês de maio foram 138 novas vagas abertas na cidade o presidente do sindicato da construção civil pesada Nivaldo Moreira destaca que o setor está aquecido não só em Três Lagoas mais na região base de representatividade do sindicato o setor continua da construção bombando Três Lagoas não para sempre falo isso para vocês e não para muitas construções você pode observar que você chega na cidade num dia no outro já está diferente mas em questão de grandes obras também está bombando e vai bombar mais ainda porque nós temos uma previsão futura para o FN3 voltar a movimentar grandiosamente já temos uma equipe lá trabalhando fazendo uma análise nós temos a projeção aqui de notícias que a gente recebe da Eldorado que vai começar também e a qualquer momento vai começar mas no momento agora que já deu a partida inicial é Arauco e Inocência também é uma base unicamente do Sintias Pave a gente vai dar toda a assistência já estamos lá visitando com as empresas já estamos negociando já estamos trabalhando um dos grandes problemas enfrentados na construção civil é a falta de mão de obra para atender o setor que tem tido grande procura nós estamos hoje em falta de uma coisa que você considera assim que antigamente não era nada ajudante nós não temos ajudante nem a atual mão de obra hoje não está tendo está escasso então eles estão todos profissionais hoje? não, não sei só sei que deve estar tudo trabalhando porque nós estamos com a reclamação está no vermelho as empresas estão gente, cadê os ajudantes? cadê os ajudantes? estão trazendo de outros estados porque não está encontrando aqui a gente fica satisfeito com isso porque tem significado os cursos que a gente tem prestado que a gente tem ajudado transformando pessoas simples com conhecimento para ter outras funções que melhoram o salário de cada um lógico que tem que correr atrás de melhora e o ajudante está correndo atrás desses cursos então eles estão se profissionalizando e ficando mais aptos às vagas de operadores e outras vagas a construção civil foi o segundo setor que mais contratou em Três Lagoas em maio segundo dados do Caged devido a oferta diante da quantidade de construções na cidade tem sobrado vagas de emprego nesta área mas além disso a questão salarial também acaba impactando nas contratações porque um ajudante hoje vai estar em torno o inicial o iniciante vai estar em torno de 1435 na convenção estadual e o oficial já deve estar em torno de 2100 mais ou menos então já dá uma diferença mas o que a gente está buscando é algo maior e inclusive já vai ser pauta nossa da negociação do ano seguinte porque esse estado precisa melhorar o pai de família aqui que sente que vai no mercado sabe a diferença que é ganhar menos e o poder de compra cada vez diminuindo mais então não pode a gente tem que brigar inclusive até convida a categoria a estar prestando atenção nos editais do sindicato a gente convocando para discutir esse assunto porque a gente precisa levantar uma convenção com melhores salários aqui para o estado o sindicato já iniciou inclusive as negociações sobre o piso salarial com a empresa que irá construir a fábrica de celulose em inocência a defasagem do piso do MS a gente entende que ela é alta é uma diferença muito grande com os nossos estados vizinhos aqui e a gente já briga com a empresa para ela que chegue com algo melhor para oferecer com alguma coisa melhor e daqui uns dias estaremos divulgando com vocês mesmos podemos fazer uma reportagem falando das conquistas que a gente já conseguiu lá primeiro a gente quer bater o martelo para falar mas já ultrapassamos os limites nossos aqui do estado em termos de salário já é alguma coisa que significante então eu acredito que pela mão de obra que vai trabalhar vai passar nesse início agora deve chegar a 1.800 homem mais ou menos a gente acredita que vai ter uma boa negociação correndo lá já daqui a dia vamos estar fazendo uma assembleia com os trabalhadores tá aí né gente bastante oportunidade de emprego não só para Três Lagoas mas para toda a região aliás Mato Grosso do Sul né Mato Grosso do Sul é um estado diferenciado tem tido muitas oportunidades de emprego aqui em Três Lagoas maio então fechou com saldo positivo na geração de empregos com destaque para dois setores o setor de serviços e o setor da construção civil são dois setores que estão bem aquecidos aqui em Três Lagoas né e aí o sindicato da construção civil pesada de Três Lagoas é o responsável inclusive pela questão da negociação salarial das reivindicações nessas grandes obras inclusive na obra de construção da fábrica de celulose da Arauco em Inocência o que pesa aqui em Três Lagoas em Mato Grosso do Sul é questão salarial salário ainda é considerado baixo em vários setores 6 horas e 59 minutos 6 e 59 a gente fala agora sobre a greve dos professores viu gente as atividades na Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul a UFMS e também no Instituto Federal no IFMS já foram normalizadas isso porque os sindicatos que representam as categorias dos trabalhadores da educação superior anunciaram o fim da greve na última sexta-feira servidores federais da educação anunciaram o fim da greve de forma conjunta após formalização de acordo entre sindicatos e os ministérios da educação o MEC e de gestão e inovação em serviços públicos o MGI a paralisação foi aderida por professores e técnicos administrativos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul a UFMS e do Instituto Federal o IFMS Cerca de 235 servidores de Três Lagoas aderiram a mobilização de greve que foi iniciada pelos técnicos administrativos da UFMS no dia 20 de março seguido pelos professores e técnicos do IFMS em 3 de abril e mais tarde em 1º de maio docentes da UFMS aderiram a paralisação que já é considerada a mais longa dos últimos anos a desmobilização foi anunciada em conjunto pelos três setores no último dia 28 dentre as reivindicações principais estava a recomposição salarial causada pela perda com a inflação a demanda foi parcialmente atendida com reajuste de 14% para técnicos e de 12,5% para professores até 2026 o que deve começar a ser pago apenas no ano que vem contrariando a demanda dos sindicatos que pedia o reajuste já a partir deste ano ambos os setores passarão por valorização das carreiras com benefícios reajustados em 28% para professores podendo chegar a 43% em início de carreira e de 31% para técnicos para Lucas Bocato coordenador do sindicato dos técnicos administrativos da UFMS em Três Lagoas este foi o ponto mais crítico da proposta isso é muito ruim porque não alcança os 45% almejados embora ele tenha dado ofertado 9% ano passado se somar os três juntos não chega ao patamar esperado porém tivemos outros avanços no que diz respeito ao auxílio alimentação auxílio saúde e auxílio creche que isso contempla uma grande maioria dos servidores porém não contempla os aposentados isso nós dizemos que contemplou em partes a carreira toda os aposentados os pensionistas ficaram de fora embora nós sempre reivindicamos para todos os técnicos passarão por uma reestruturação de carreira com a carga horária reduzida para seis horas diárias e menos tempo para progressão podendo chegar ao topo em 15 anos o MEC também está analisando em um grupo de estudos a possibilidade da categoria se candidatar a cargos de reitoria nas universidades para os professores uma demanda significativa foi atendida como a revogação de diversas portarias consideradas como injustas pela categoria como a regulamentação da carga horária por batida de pontos além disso o governo prometeu recursos para as universidades que possibilitarão a manutenção dos campi até o final deste ano para a diretora do sindicato dos professores da UFMS em Três Lagoas Kaeli Saraiva a mobilização foi assertiva greve é sempre difícil dá um medo de você o medo de você ir à frente de você entrar nesse grupo coletivamente e você pensa assim eu estou desafiando a lei eu estou desafiando a norma geral a gente tem um pouco dessa sensação porém com a força do sindicato com a força da coletividade de você estar consciente que você está lutando por direitos que são seus de fato a gente se sente consolidado de que a gente está fazendo melhor inclusive para a posteridade governos progressistas governos democráticos eles se alimentam da própria crítica e da própria demanda e das próprias reivindicações que este povo faz para este governo ele se alimenta disso e ele melhora com isso ele cresce as atividades do campus da UFMS já estão funcionando de forma regular incluindo as aulas algumas já retornaram na semana passada a recomposição do calendário ainda deve ser definida nesta semana mas a previsão é de que o ano letivo se encerre ainda em 2024 com apenas um mês de atraso já as atividades do campus do IFMS retornaram na segunda-feira a recomposição do calendário também será definida nesta semana mas já é certo que os alunos terão aulas aos sábados e o ano letivo se encerra em fevereiro de 2025 para Guilherme Tomazelli que atua como representante do sindicato dos servidores do instituto apesar das demandas atendidas a revogação do novo ensino médio que era crucial para a categoria ficou de fora ele avalia que o governo não ouviu os servidores com respeito foi um cabo de guerra não foi fácil e só aconteceu porque foi a maior greve da história do sistema federal a gente é mais de 500 unidades de instituto e universidades paradas porque caso contrário a gente teria saído com o rabinho entre as pernas dizendo de uma forma bem popular então veja a gente foi um governo truculento intransigente de difícil negociação nos estranhou inclusive um governo de base trabalhista sindicalista ter tanto dificuldade de negociar com os setores da educação a gente bateu muito na técnica que a presidência da república o governo diz que apoia que é um governo que valoriza a educação então a gente se sentiu desvalorizado as negociações não foram fáceis o governo virou as costas por vezes abandonou as mesas demoravam e colocava a gente numa situação de dificuldade com a sociedade civil então você veja que de uma mesa para outra às vezes a gente teve 15 dias e 21 dias de demora então faz uma negociação você demora 21 dias e a sociedade civil esperando que a gente voltasse então o governo também não foi não foi amigável nessa negociação no mês passado o governo Lula anunciou o investimento de mais de 5 bilhões a universidades e institutos federais em obras e reformas que fazem parte do programa de aceleração do crescimento o novo PAC tá aí né gente chegou ao fim então a greve na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul na UFMS e também nos institutos federais né e agora os alunos terão que ter aula aí ao sábado gente inclusive os alunos aí do Instituto Federal né complicado a situação para os alunos mas por outro lado é a maneira que os professores enfim os servidores encontram né para poder reivindicar melhorias salariais 7 horas e 6 minutos 7 e 6 ainda falando sobre educação olha que notícia boa gente Três Lagoas foi destaque na cerimônia de premiação do programa MS Alfabetiza realizado ontem para 30 escolas de Mato Grosso do Sul com as melhores práticas de aprendizagem e alfabetização além disso o programa auxilia alunos a terem o domínio das competências de leitura e escrita adequados à idade e ao nível de escolarização o critério utilizado para aferir o desempenho das escolas é o índice de desenvolvimento da aprendizagem de Mato Grosso do Sul que é resultado das avaliações previstas no sistema de avaliação da educação básica de Mato Grosso do Sul os primeiros colocados contemplados com aporte adicional de 80 mil reais cada feito pelo governo do estado a principal cidade da região leste do estado teve 7 escolas entre as 30 com melhores índices todas municipais a secretária de educação aqui de Três Lagoas a Ângela Brito ela comemorou o destaque mas fez um alerta para o trabalho persistir ela disse que não podemos contentar com índice de 60 ou 70% de alfabetização porque isso significa que 30 ou 40% não são alfabetizadas a escola que ficou em primeiro lugar não é aqui de Três Lagoas mas é de Água Clara a escola municipal Isolino Cândido Dias recebeu a maior nota do IDAMES sendo a única pontuação acima de 15 o governador Eduardo Riedel ele destacou que não adianta o estado ter desenvolvimento econômico mas com índices educacionais baixos ele disse que não adianta imaginar um estado que cresce 6% mas tem crianças que não sabem ler é preciso combater de frente a evasão escolar destacou o governador a ministra do desenvolvimento a Simone Tebbit que já foi prefeita aqui de Três Lagoas e tem uma atuação política ativa aqui na cidade fez uma revelação direta entre a miséria e a falta de educação ela disse que a miséria no Brasil tem nome e sobrenome isso chama falta de investimento em educação sobre o desempenho de Três Lagoas a Simone disse que a cidade teve várias gestões é o município que sempre teve investimento em educação desde a administração dela há 20 anos até agora isso mostra que são muitos anos se preocupando com a educação por isso dos bons resultados Três Lagoas então destaque nesta premiação é uma das a gente até conversou com a secretária de educação aqui há cerca de 15 dias ela falava justamente sobre essa questão do índice de alfabetização Três Lagoas teve uma nota muito boa só que para a secretária ainda precisa mais ela quer que os outros 30, 40% dos alunos estejam alfabetizados na verdade Três Lagoas só não atingiu 100% por conta de uma escola estadual que eles fazem todo um compilado para se definir essa nota para chegar a essa nota mas o índice de alfabetização em Três Lagoas satisfatório Três Lagoas então destaque nesta cerimônia de premiação e Água Clara que acabou ficando com o primeiro lugar também 7, 9 vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Clínica Vellani Hair Agir de seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções Inteligentes para Condomínios e Empresas RCN Notícias Dia das Mães dos Pais das Crianças dos Namorados Natal nas datas mais importantes para a sua família o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes preencha o cupom virtual e concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório Procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279 6422 Cartão Auxiliadores do Bem Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto e agora conta com toda a linha de blocos estruturais canaletas e pisos pavers de concreto apresentando resistência comprovada alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais comerciais e residenciais Solicite seu orçamento Lages Premix Avenida Filito Miller 2309 Fone 35213785 A queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados Tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 992429679 Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp É desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de boxes para banheiros vidros persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro Valorizando Seu Ambiente Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais É fácil participar Compre cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando o seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Agora 7 horas e 15 minutos você está acompanhando o RCN Notícias Você quer investir com segurança e também com uma ótima rentabilidade? Então conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred O RDC é um produto de investimento em renda fixa exclusivo das cooperativas que possui prazo de vencimento pré-estabelecido e é rentabilizado diariamente E só no Cicobi Metalcred você pode ter retornos de até, olha 115% do CDI É a rentabilidade dos seus investimentos maior É a maior do mercado E investindo no RDC você também vai ver o seu dinheiro render mais E também participa aqui da promoção da Casa dos Sonhos do Grupo RCN onde você vai estar concorrendo aí a mais de 200 mil reais em prêmios e essa casa totalmente imobiliada E quanto mais você investe maior é a sua chance de ganhar Você pode não pode perder essas grandes oportunidades Entre em contato com a cooperativa pelo número 35210789 ou ainda visite a agência da Munir Tomé 764 pra saber mais sobre tudo isso Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Ana? 7 horas e 16 minutos agora 7 e 16 Vamos ao vivo novamente com o Alfredo O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial Alfredo Neto A gente fala de um roubo agora Um homem procurou a polícia para denunciar um roubo e relatou ter sido agredido por assaltantes Três homens estavam armados Alfredo Conta pra gente esta ocorrência Olá Ana Bom dia novamente a todos que nos acompanham Ana De acordo com o relato dele na delegacia os homens estariam armados O crime teria acontecido por volta das 3 da madrugada de segunda quando o mesmo retornava pra casa após sair de uma boate localizada na Avenida Clodoaldo Garcia quando no bairro Guanabara ele foi surpreendido por esses 3 homens em uma rua escura homens esses que estavam encapuzados de roupas pretas e teriam anunciado o assalto dizendo que seriam os disciplinas da área e que o homem estaria infringindo ali quebrando a regra da comunidade andando tarde e o mesmo foi dominado com um golpe de mata leão e posteriormente os homens teriam dito a ele que seria um assalto e tomado R$ 1.470 que estaria no bolso dele posteriormente a isso o homem esperou o dia passar durante a manhã de ontem foi até a terceira delegacia de polícia civil aonde denunciou o crime de roubo e informou os policiais o que teria ocorrido a localização para que os policiais abrissem inquérito ou o inquérito foi aberto ou os policiais da terceira delegacia de polícia civil trabalham na tentativa de pegar imagens de circuito interno daquela região do bairro Guanabara da Avenida Clodoaldo Garcia para ver ali os passos feitos pela vítima por onde ela passou por onde ela andou e o local exato onde ela disse que teria sido assaltada para ver se houve de fato esse crime e tentar localizar o ponto onde houve o crime para que eles consigam levantar a identidade desses suspeitos desse crime de roubo e assim eles consigam levar os criminosos para trás das grades se houve o roubo esses criminosos infelizmente já gastaram o dinheiro da vítima não vai ser possível reaver esse dinheiro porque esses crimes tem uma finalidade apenas abastecer os cofres do crime organizado para que os mesmos consigam financiar entorpecentes para poder fazer aí a moeda de giro deles da ação criminosa onde eles cometem os furtos os assaltos os roubos para conseguir comprar as drogas e assim manter as bocas de fumo alimentada e os viciados continuar dando prejuízo para a sociedade dor de cabeça e aumentando os níveis de insegurança por conta dos crimes de furto violência doméstica crimes contra a vida por conta dos entorpecentes tanto esses ilícitos quanto também os lícitos que faz parte de muitas dessas ocorrências de lesão corporal e também de violência doméstica agora é um inquérito policial que vai abrir o caso e tentar identificar quem são os autores desse crime e assim fazer a prisão desses três para que os mesmos respondam pelo crime praticado Ana Exatamente infelizmente né Alfredo a gente registrando novamente aí muitos roubos aqui em Três Lagoas nos últimos dias mas a gente acredita que a polícia vai dar uma resposta rápida aí para esse tipo de crime que voltou a acontecer aqui em Três Lagoas 7h20 Alfredo você que está aí nas ruas da cidade como que está o tempo Alfredo a gente começou aí o jornal falando que a umidade relativa do ar estava baixa mas estava friozinho como que está o tempo neste exato momento aí nas ruas da cidade tem muitas pessoas com blusa de frio agasalhes como que está a situação Sim Ana está um tempo até gostoso apesar do frio eu que sou sul Mato Grosso gosto do calor do sul apenas o nome Mato Grosso do sul acho bonita a tradição gaúcha acho bonito o estado gaúcho onde eu já fiz visita mas assim o frio não é muito a minha praia gosto do calor mas até eu que não gosto do frio é um clima agradável com esse vento não está um vento tão forte vou até virar a câmera aqui se as pessoas nos permitem está um clima gostoso não está aquele frio ardei a pele está um clima gostoso e o tempo nublado faz aí com que o sol demore um pouco a erradiar as luzes e assim aumentar a temperatura dando aquela sensação de um pouco mais gelada essa manhã por conta da sensação térmica mas as pessoas que passam aqui pela rua passam de blusas principalmente os motociclistas e ciclistas apenas um ou outro que a gente vê com uma camiseta normal uma blusinha mais fraca para poder enfrentar essa friaca desse começo de semana mas o clima está agradável principalmente esse tempo nublado com essa serração um pouco mais fraca que vai deixando essa manhã com aquela cara mesmo de inverno porque o inverno não estava com cara de inverno estava com cara de verão mas agora com essa chegada dessa frente fria deu essa modificada no tempo e chama atenção por conta da da sensação que está mesmo de de volta lá na infância quando o inverno era dessa forma porque há muito tempo a gente não tinha um inverno com o tempo nublado com chuvinha fraca um tempinho mais gostoso parecia que as estações haviam sido trocadas e com isso a a sensação daí dos dias das estações um pouco mais diferenciadas mas hoje está um clima até gostoso apesar do frio está ruim para quem vai ter que trabalhar com água quem vai trabalhar com água está um dia um pouco mais sacrificado para quem vai ter que redobrar as forças e as necessidades de poder ter aquele incentivo que está lá na casa que é os boletos mas para quem vai fazer a rotina do dia comum está um dia até gostoso Ana é verdade Alfredo Neto é verdade obrigada pela tua participação exatamente está um dia gostoso fresquinho para quem vai ter que mexer com água conforme o Alfredo disse não está muito agradável não mas faz parte quero agradecer a audiência dos nossos internautas interagindo com a gente a Selma Carneiro inclusive ela diz olha bom dia Ana que frio ontem à noite vai de muito café caputino e chocolate quente para esquentar ô delícia hein Selma e sim quero agradecer também a audiência da Zenaide Freitas agora em pouco a gente falou sobre a questão da geração de empregos Três Lagos fechou maio com saldo positivo com destaque para o setor de serviços e também da construção civil muitas vagas de emprego sobrando e ela diz olha é verdade emprego tem bastante basta o povo se qualificar né está tendo cursos gratuitos no sindicato rural e muitos outros lugares é só procurar obrigada Zenaide pela tua participação a Eliane de Lima também na audiência o José Carlos a Nelma Santos o Marcos Paulo Bueno também na sintonia a Jaque Lopes obrigada viu Jaque pela participação a Inês Moraes também na sintonia a Cleo Mariano também na audiência muito obrigada pela sintonia aqui pelo Facebook do JP News também a gente tem bastante interação quero agradecer a audiência da Inês Moraes obrigada viu Inês professora Gedalva Tenório obrigada viu querida pela audiência pelo carinho de sempre o José Eduardo também na sintonia muito obrigada a todos vocês que estão participando interagindo com a gente Noemi Medeiros Sayur Baez a todos vocês muito obrigada pela sintonia 7h24 agora 7h24 a gente fala sobre as eleições porque as eleições de 2024 já estão se aproximando e o cartório eleitoral de Três Lagoas já começou a entrar em contato com as pessoas que vão trabalhar como mesárias isso para garantir o bom atendimento do processo democrático Em Três Lagoas 86.971 eleitores estão aptos a votar nas eleições de outubro deste ano e para garantir um pleito tranquilo a Justiça Eleitoral conta com o trabalho dos mesários em Três Lagoas mais de mil pessoas serão convocadas para trabalhar no dia 6 de outubro de acordo com a chefe da 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas Juliane Guimarães a Justiça Eleitoral já iniciou o contato para começar o processo de convocação dos mesários Começamos a contactar os mesários que já trabalharam em eleições anteriores e novos interessados para ver se realmente eles têm interesse em trabalhar nessa eleição Aquele documento oficial nós ainda não geramos Então agora nós estamos contactando para montar as mesas receptoras de votos e a partir daí a gente gerar aquele documento oficial que é enviado depois para todos os mesários Para este ano assim como aconteceu no período da pandemia a Justiça Eleitoral tem feito convocações através do celular por meio do aplicativo do WhatsApp A gente faz esse contato prévio pelo WhatsApp mesmo e a partir daí a gente inicia a conversa com o mesário para depois encaminhar o documento de convocação então às vezes a gente recebe alguma mensagem acha que é golpe alguma coisa nesse sentido mas não a pessoa pode ligar de volta no número conversar com as pessoas do cartório então é seguro Porque não pede documento nenhum Não, não pede só confirma aliás a pessoa já fala olha você já trabalhou como mesário a gente pode contar com você para essa eleição também então ali já parte do princípio de que olha o cartório já tem o meu contato e é o número que está divulgado na página da internet do cartório eleitoral Então ali eu acredito que não tenha nenhum problema em relação a insegurança gerar alguma insegurança no mesário Para quem se interessar em ser o mesário no site do Tribunal Regional Eleitoral tem todas as informações necessárias inclusive um formulário para o cadastro em Três Lagoas de acordo com a chefe do cartório é baixo o número de mesários voluntários Nós temos poucos até voluntários a maioria das pessoas que já trabalharam elas permanecerão elas têm interesse em continuar Muitos se mudaram alguns pediram para sair enfim Então quem tiver interesse em se voluntariar pode se inscrever pelo site do TRE pode inclusive mandar mensagem para o WhatsApp do cartório eleitoral também que está divulgado lá na página do TRE todos os nossos números e a partir daí a gente já inicia o encaixe dessa pessoa que se interessar a partir de agora em trabalhar nessas eleições a gente consegue encaixá-la ali em alguma vaga ainda para essa eleição Nas próximas semanas de acordo com a chefe do cartório eleitoral devem ser gerados um documento para a convocação de fato dos mesários mas ela destaca que até o dia do pleito os mesários voluntários são necessários Nós precisamos de mesários voluntários até o dia da eleição praticamente porque o que que acontece durante esse período pode acontecer alguma coisa em relação a esse mesário que aceitou participar dessa eleição olha meu filho ficou doente engravidei vou mudar de cidade então a gente precisa substituir essas pessoas que previamente aceitaram trabalhar por pessoas novas então assim de agora em diante a gente também precisa não é porque já está pronto já está todo mundo convocado que fechou não a gente ainda precisa substituir até outubro até 6 de outubro dia da eleição a gente precisa de mesários o eleitor que for convocado pode fazer a dispensa que só ocorre em casos excepcionais pois o serviço eleitoral conforme a legislação tem preferência sobre qualquer outro a partir do momento em que houve a convocação aí é necessário uma justificativa plausível comprovada por meio de documentação para que o juiz eleitoral faça essa dispensa tá então assim não é simplesmente não quero infelizmente não é assim esse não quero funciona até essas tratativas pelo whatsapp olha realmente não quero então a gente nem convoca a partir do momento em que houve a convocação aí tem que ter uma justificativa bastante razoável para o juiz eleitoral fazer a dispensa mesários tem direito a dois dias de folga sem perda de salário e mais vantagens conforme destaca chefe do cartório eleitoral nós temos ali alguns benefícios não é só trabalhar no dia da eleição mas enfim conta como horas extracurriculares para quem está fazendo a faculdade e precisa comprovar aquelas horas também conta em dobro os dias trabalhados então isso acarreta a dispensa do trabalho tradicional a pessoa vai trabalhar um dia servindo o país servindo a justiça eleitoral aí ela teria dois dias de folga de dispensa do seu trabalho convencional nós temos o trabalho de mesário também serve como desempate em concurso público então aqui no último concurso da prefeitura esse era um dos critérios então se ficou ali se houve um empate entre duas pessoas aquela pessoa que trabalhou como mesário servia como critério de desempate servia para isenção também esse do desempate eu não sei se foi o concurso estadual ou municipal mas a taxa de isenção para inscrição também aqui da prefeitura municipal então quem trabalhou como mesário teria a isenção da taxa de inscrição no concurso público e por aí vai tá aí né gente então a justiça eleitoral já iniciando esse processo para a convocação dos mesários em Três Lagoas mais de mil mesários serão convocados e tem os benefícios né para quem pretende ser mesário conforme a Juliana Guimarães disse a chefe do cartório em algumas situações a pessoa que for convocada ela pode apresentar uma justificativa para não trabalhar mas tem que ser uma justificativa plausível não é porque falar ah eu não posso eu não quero isso aí vai para o juiz o juiz vai analisar e caso a pessoa o juiz negue né indefira ali a justificativa a pessoa é obrigada a ir trabalhar né como mesário tem gente que gosta né então se você quer ser um voluntário quer trabalhar como mesário pode entrar em contato com o cartório eleitoral que já começou inclusive o envio de mensagens esse processo de convocação pelo WhatsApp então não é golpe tá gente se você receber uma mensagem falando se você quer trabalhar como mesário nas eleições deste ano é da justiça eleitoral qualquer dúvida pode ligar no telefone tem contato com o cartório para mais informações 7h32 agora 7h32min você pode continuar participando com a gente daqui a pouquinho vamos fazer o sorteio de um par de convites para o evento café com negócios basta você mandar a palavra café para o 3509-7500 e também no dia 4 nós vamos fazer um sorteio de um par de convites para o cinema tá para o cinema aqui de Três Lagos para concorrer esse par de convites basta você mandar a palavra cinema partir o cinema que você já está concorrendo 3509-7500 só pelo WhatsApp tá gente tem gente mandando aqui pelo Facebook não vale tem que ser pelo WhatsApp fazer o cadastro certinho 7h33min intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Clínica Velane Hair Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções Inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam A casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das cores Rede de postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos sonhos Grupo ICN Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório Procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp É desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 35210789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira A queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados Tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 99242 9679 Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Watts 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando seu ambiente O grupo RCN e a Influx Escola de Idiomas apresentam terceira temporada do Café com Negócios o maior evento de empreendedorismo e networking de Três Lagoas e região O próximo encontro acontece no dia 5 de julho às 7 da manhã no Papilom Bufê do Centro Ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas Aproveite para expandir seus relacionamentos trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas lembrando que as vagas são limitadas Apoio Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos Realização Márcio Viegas Agora 7 horas e 38 minutos você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar agora sobre essa empresa que está há mais de uma década no segmento de terça A Focus Serviços é referência em soluções para condomínios e empresas e através de uma equipe multidisciplinar e altamente qualificada a Focus oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação, limpeza, zeladoria, ronda motorizada, jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da empresa FastHelp E atenção no cliente padronização dos serviços e acima de tudo com muita responsabilidade É dessa forma que a Focus Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações A Focus Serviços fica na José Milcar Congro Bastos 753 O telefone é o 992087518 Focus Serviços Soluções Inteligentes para condomínios e empresas Ana? 7h39 agora 7h39min A Jaqueline Lopes Paz né Jaque? Ela está perguntando Bom dia Ana Você viu que hoje amanheceu com neblina Será que hoje vai ser mais frio que ontem? Não Jaque A previsão é de que melhora ao longo do dia A máxima vai chegar a 29h30 hoje né Totó? Isso, Ana Mas lá pelas duas horas da tarde Mas já está Agora de manhã vai ser assim Friozinho Pode andar com a blusinha que vai estar frio A parte da tarde vai esquentar viu Jaque? Amanhã amanhece sim né? Esse dia é mais friozinho Mas ao longo do dia esquenta 7h40 agora 7h40min O ginásio municipal de esportes Cacil da Acre Rocha Passará por reforma O repórter Israel Espínola Tem informações pra gente sobre essas obras Pois é Ana Cristina Depende de um monte de série Da nossa burocracia né? Então primeiro subiu pra licitação Vai ser aberta as cartas né? Das empresas que tem interesse em participar do processo Uma vez não dando deserto A gente tem um prazo de aproximadamente entre 30 e 45 dias pra início da obra Então a gente depende agora dia 22 próximos é a licitação né? Onde abre as cartas de intenção Após isso daí com certeza a gente deve ter uma empresa já selecionada Pra poder realmente fazer essa reforma Que é a substituição desse telhado né? Que vale a pena a gente dizer que essas telhas de amiantro Elas são originais de quando o ginásio foi inaugurado Em 1999 pelo saudoso então prefeito né? Da época é o Hamstabit né? E com o vendaval que houve o ano passado Essas telhas não suportaram Até por causa do tempo Elas já encontram em rachaduras né? Por isso vai ser feito por telhas galvanizadas agora Bem mais resistente Mas o prazo é isso aí Depende muito do processo de licitação Walter, o valor desta obra E o que mais está colocado nessa licitação além do telhado? Então, o valor ele gira em torno de 380 mil reais Seria uma substituição das telhas né? E também das caixas d'água que também são de amianto Então estão trocando por caixas d'água plásticas né? Que o amianto hoje não é mais utilizado Então são uma substituição das telhas Mão de obra e também das caixas d'água A expectativa é que quanto antes já comece Para dar um melhor acomodamento aos atletas Com certeza, porque a gente está com um pedaço de ginásio Uma parte dele, que é questão de um terço do ginásio Bloqueado para o público né? Então a gente tem competição aqui, jogos escolares Estamos tendo os jogos de futsal que a gente promove E também nós temos os nossos jogos né? Para cumprir o nosso calendário Um desses jogos, para a gente poder realizar aqui em Três Lagoas Em parceria com a Fundo Esporte É os jogos da melhoridade Das modalidades de voleibol adaptado e bocha Aqui no ginásio a gente utiliza para fazer a abertura oficial dos jogos E também para disputar o voleibol adaptado Então a gente espera que o mais rápido possível isso aconteça Para a gente poder ocupar o ginásio na sua totalidade E também oferecer mais comunidade para os nossos munícipes Que vêm até o ginásio para poder prestigiar os nossos jogos Tá certo Walter, obrigado pelas informações Então tá aí então Já foi aberto a licitação, foi divulgado E agora aguarda aí a empresa que queira fazer esse serviço Troca da parte do telhado E também a substituição das caixas d'águas Volto aos estúdios Obrigada Isael pela tua participação Agora são 7 horas e 43 minutos 7h43 A gente fala agora sobre saúde gente Durante o mês de julho A Secretaria Municipal de Saúde vai adotar uma medida estratégica De visita à casa de crianças que estão em falta com a imunização A expectativa é de que os pais e responsáveis Façam a atualização da caderneta de vacinação dos filhos O repórter Emerson Willian tem as informações pra gente A Secretaria Municipal de Saúde vai realizar busca ativa De 260 crianças que não se vacinaram contra a poliomielite Aqui em Três Lagoas E sobre isso eu vou conversar com a coordenadora da Central de Imunizações Humberto Azambuja Que vai explicar pra gente sobre essa busca Como que vai ser realizada Humberto, eu gostaria que você falasse pra gente Como que vai funcionar isso Os pais já foram avisados Ou isso vai ocorrer a partir de agora O MEV Que é o Monitoramento de Estratégia de Vacinação Ele é uma estratégia na verdade Do Ministério da Saúde Ele é do Plano Nacional de Imunização Então não é somente o município de Três Lagoas Que vai estar realizando essa ação Juntamente as crianças elegíveis É uma ação que vem do Ministério Pra que os municípios possam estar cumprindo Qual o objetivo dessa estratégia? A gente vai estar indo nas casas Dentro do território Pra estar visitando as crianças De seis meses até quatro anos completos Menores de cinco anos Pra verificar a situação vacinal Tanto pra poliomielite Como também para o sarampo Então pra poli as crianças A partir de seis meses E para o sarampo as crianças A partir de um ano de idade Pra gente verificar O esquema vacinal se está em dia E se eventualmente Essa criança não estiver em dia Com as vacinas da infância A gente vai estar aplicando em loco Neste local Neste momento Durante a visita Durante o MEV Nesse ano A campanha de vacinação Contra a poliomielite Atingiu 37% De cobertura vacinal E essa é um reforço Mais uma estratégia Para que seja atingida A meta que é de 95% O monitoramento É justamente para ver Se essas crianças Aderiram à campanha Mas principalmente Se essas crianças Aderiram à dose de rotina Do calendário vacinal Dentro desta idade Então a gente entende Que quando a gente fala Em 37% A gente não atingiu A meta que o ministério Nos coloque de 95% Para a cobertura vacinal Que foi a campanha Discriminada contra a poliomielite O MEV Que é o monitoramento Nós temos aí O compromisso Junto ao Ministério da Saúde De visitar 3% Da nossa população Dentro dessa faixa etária Então a gente não vai conseguir Resgatar o restante Dos 95% Com essa visita Porém É uma amostragem Aleatória Esses lares Serão visitados De forma aleatória E verificado E verificado A situação vacinal Dessa criança Então caso não esteja Em dia Nós vamos estar sim Colocando as doses De rotina Em dia Porque a campanha De poliomielite Na verdade Ela já se encerrou No mês de junho Então agora No mês de julho Nós temos o mês de julho Todo Inicia hoje Essa estratégia Até o dia 31 de julho Para a gente resgatar Pelo monitoramento De estratégia De vacinação As crianças não vacinadas Com as doses básicas Do calendário Entre 6 meses A 4 anos Além do MEV As unidades básicas De saúde Já tem um protocolo Já de fazer Uma busca ativa Semanalmente Para as crianças Que ainda não se vacinaram Que não completaram O esquema de vacinal De qualquer imunizante Sim, exatamente Os territórios As unidades de saúde São divididas em territórios Esses territórios Tem as micro áreas Que são cobertas Por agentes comunitários De saúde Então a rotina Das unidades É estar fazendo Uma vez por semana A busca Desses faltosos Pelo nosso sistema De informação Que é o ESUS Através do prontuário Eletrônico do cidadão O PEC Então é puxado ali O relatório De crianças Em atraso Então com isso Com esse relatório Em mãos A unidade de saúde Consegue estar Indo no loco Procurando essa criança Com a ajuda Do agente comunitário Para que essa criança Venha se vacinar Quando o Ministério Da saúde coloca Que 95% das crianças Devem ser vacinadas Isso não é aleatório Isso é por quê? Porque esse número Nos garante A segurança De que a doença Não será reintroduzida No nosso território Quando a gente fala Dos números Da rotina No município De Três Lagoas Até agora Nós estamos aí Com uma cobertura De 94% Das nossas crianças Então a gente Então a gente tem Vocês aos estúdios Obrigada Obrigada Uma coisa bem diferente Souza Passos Eu sempre gostei Eu sempre gostei muito Do YouTube De gravar os capítulos Os versículos Porque eu sempre tive interesse De mostrar para os surdos Para que eles aprendessem Então eu sempre tive essa vontade De ensinar a palavra de Deus Ensinar o caminho correto As coisas que são certas E que são erradas Sempre gostei de estimular E as pessoas Sempre mostrar o pecado As coisas ruins Para que eles sempre conheçam A salvação de Jesus E gravando versículos bíblicos Que Mateus chama atenção Para a inclusão social dos surdos Pelas Libras Libras Significa língua brasileira de sinais Através dela É possível promover Mais acessibilidade na comunicação Para as pessoas com surdas E deficientes auditivas O que foi constatado Através de muito esforço E ainda faz parte De uma batalha diária Na vida de muitos brasileiros Mas voltamos à história do casal Que se conheceram na escola E depois de tantos desencontros Enfim, hoje estão casados A minha esposa Nós nos conhecemos Pela primeira vez lá na escola Nós éramos muito criança E a gente não sabia muita coisa não Então a gente se via E era normal A gente foi crescendo Ficando amigos Só que depois A gente se afastou A gente mudou, né? De escola E aí a Tamires Foi para uma escola E eu fiquei, né? Em uma outra escola Até que Eu comecei a Eu fui para uma igreja, né? E aí eu encontrei com a Tamires E a gente começou a conversar E até que a gente começou a namorar E hoje nós estamos casados E estamos também na mesma igreja Tamires Maiar De 23 anos Também trabalha como jovem aprendiz Na mesma indústria que Mateus Casados e gestantes A Tamires conta Como é estar grávida Pela primeira vez Como é que ela está se sentindo grávida Pela primeira vez? Eu estou muito feliz Eu sempre tive muita vontade de ser mãe No passado Eu casei, né? E aí sempre foi muito normal para mim, né? Não pensava muito sobre engravidar rápido Mas agora que eu engravidei Estou muito feliz Se for surdo Ou se for ouvinte Eu vou ajudar, né? De qualquer maneira Se for ouvinte, né? Também tem que ter ali o intérprete Para sempre estar ajudando Mas eu, né? Junto com o meu marido Sempre a gente vai facilitar aí Nessa comunicação para o bebê O casal não se importa Se o bebê for ouvinte ou surdo Eles estão curtindo a gestação E como todo casal de primeira viagem Estão ansiosos pela chegada da criança Mateus e Tamires estão casados há dois anos E para a surpresa Ela está gestante há cinco meses De uma menina Sim, é uma menina O vídeo da revelação do sexo do bebê Foi feito pela própria Talita Que precisou de muito amor e tato Para mostrar que a Tamires Está levando em seu ventre Uma menina Inclusive, a Talita Que além de intérprete Agora é a madrinha da criança Então, na verdade Foi um momento muito emocionante E muito especial Porque eu estou indo, né? Todos os meses lá Junto com a Tamires e o Matheus No médico E nós três Queríamos menina Caso acontecesse Se fosse menino Não tinha problema nenhum A gente ia amar Mas nós Estava na esperança Na torcida de ser menina E aí na hora Que o médico me falou Que o sexo era feminino Aí eu fingi Que eu não ouvi nada Fiquei, ó Quietinha Disfarçando ali Só Quietinha Mas por dentro Eu estava tipo Meu Deus Eu estava muito feliz Muito emocionada E aí foi onde Eu organizei toda ali A surpresa E nós viemos aqui Na lagoa E aí foi onde Nós fizemos aquele vídeo Que a gente divulgou aí Todas as redes sociais E foi um momento Assim muito emocionante Que nós ficamos muito felizes E eu Fiquei mais feliz ainda De ver Eles dois Muito felizes Alegres Com esse momento tão especial Ah E pode ficar tranquilo Que a Tamires está fazendo O pré-natal E a Olivia Está bem Então Agora Eu vou sempre Juntamente com eles Por exemplo No médico Sempre que precisa E também Quando nascer A Olivia Eu sempre Vou estar junto Porque Porque também Agora Eu vou ser A Dinda A Dinda A Dinda da Olivia Então E mesmo também Se acontecesse De eu também não ser A madrinha Eu sempre Estar ali junto Deles Porque Eles dois São amigos Assim Que a gente tem Uma intimidade Muito profunda Eu amo muito A vida Do Datamires Do Matheus E a Olivia Também Ela já é Muito amada Por nós E eu vou sempre Estar ali Apoiando eles Em todo o processo De comunicação De inclusão A acessibilidade Principalmente 7h55 Agora 7h55 Minutos A gente fala Agora de esporte Porque nós falamos Aqui na semana passada De atletas Da luta de braço Que buscam apoio Para competir Nacionalmente E provando Que Três Lagos Tem potencial Neste esporte O atleta Cássio Felipe Foi selecionado Para disputar O campeonato Sumatogrossense No Peru Mas assim como Outros alunos Ele também precisa De recursos Para participar Da disputa O repórter Emerson Willian Tem as informações O atleta De luta de braço Cássio Felipe Foi classificado Para o campeonato Sul-americano Que vai ocorrer Na cidade de El Calau No Peru No mês de julho Mas para ir para esse campeonato Ele precisa De um incentivo financeiro A gente vai conversar Com ele agora Sobre a trajetória Dele nesse campeonato Na luta de braço Sobre esse incentivo Financeiro também Que ele precisa Cássio Gostaria que você Falasse inicialmente Como que você foi Classificado Para esse campeonato A sua trajetória Também Para chegar até ele Bom Eu fui para o campeonato Brasileiro Que aconteceu em Rafardi Eu consegui Ali O segundo E o primeiro lugar Na luta de braço Desse brasileiro Desse brasileiro Eu consegui A oportunidade De ir para esse campeonato Fui convocado Pela seleção brasileira Pela confederação brasileira De luta de braço E aí Desde então Eu fui treinando Fui me capacitando Ainda mais Para eu conseguir Ir para esse campeonato Sul-americano Eu consegui Através da rifa O passaporte E a minha passagem aérea Para ir para o campeonato Porém eu ainda preciso Do dinheiro Para mim conseguir Ir para A minha hospedagem E a minha alimentação No campeonato Se caso você comparecer Com certeza vai Se caso você comparecer Esse campeonato Você vai ser classificado Para o mundial Isso Isso mesmo Caso eu compareça O sul-americano Assim como eu vou comparecer No brasileiro Eu consigo a minha classificação E a minha convocação Da confederação brasileira Para o campeonato mundial Está levando o nome De três lagoas Aí a nível mundial Isso com certeza O nome de três lagoas Mato Grosso do Sul E até o Brasil Gostaria que você falasse Para a gente Um pouco da sua trajetória Na luta de braço Bom eu comecei Muito cedo Comecei muito novo Eu comecei desde Os meus 14 anos Eu venho competindo Aí já tenho Bastante tempo Mas esses dois anos Passados Agora eu fui competindo Bem mais E aí eu consegui Minhas conquistas Do brasileiro Consegui Através aí Da categoria sub-23 Consegui minhas conquistas De primeiro Segundo E até terceiro lugar E até na categoria Sênior eu consegui O terceiro lugar Aqui na cidade de Três Lagos Uma história então De muita dedicação E luta Por esse esporte Isso É muita luta Muita dedicação Muito treino Desde muito novinho Treinando Me capacitando Para eu chegar Para onde eu estou Onde eu estou Cássio 279-999-21-2882 Esse aí é o PIX Esse aí é o PIX Do Victor Eduardo Que é o vice-presidente Da federação Que vai estar me ajudando Nessa 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 luta aí No campeonato Então se a pessoa Estar assistindo Eu vou estar postando lá E para provar Que você é mesmo Grande atleta Nessa área Você trouxe aqui Algumas medalhas Eu gostaria que você Falasse um pouquinho Delas para a gente Então Essas medalhas aqui São todas de brasileiro Algumas aqui de ouro Primeiro lugar Segundo lugar Terceiro lugar A gente sempre compete O braço direito E o braço esquerdo Então às vezes A gente ganha Em primeiro lugar No braço direito Mas fica em segundo No braço esquerdo Geralmente Eu estou pegando Bastante medalhas Em primeiro lugar No braço direito O meu braço direito É muito forte E aí a gente Vem conquistando Através dos campeonatos Essas medalhas A gente vem conquistando Também as convocações Então Cada medalha Dessa aqui São de um campeonato Essa aqui de um campeonato E essa aqui de outro Legal Cássio Muito obrigado Pelas informações Então É sempre importante A gente fazer Esse incentivo No esporte Esse incentivo Para que atletas Três laguenses Levem o nome Do nosso município A nível nacional A nível internacional Também O Cássio já falou O PIX A gente vai repetir No final Dessa reportagem E quem puder Quem tiver Aí O interesse Em contribuir Para que Cássio Faça essa competição Internacional É só fazer A doação Eu volto com vocês Aos estúdios Obrigada Emerson Pela tua participação Muito importante Gente Se você puder Colaborar Ajudar Aí esses meninos Da luta de braço Entre em contato Nesse telefone Que apareceu Na nossa tela Está marcado aí Para você Participar Ajudar Esses garotos Esses jovens Atletas A competirem fora Afinal de contas Estão levando O nome de Três Lagoas Para outros países Outros estados Oito horas e um minuto Totó Só tempo mesmo Da gente fazer O sorteio aqui Para decidir Quem vai participar Do evento Café com Negócios Quem foi o contemplado Totó Foi do telefone Final 15h45 É a Sandra Queiroz Acaba de ganhar Um par de ingressos Para o Café com Negócios É só buscar aqui No grupo RCN Na Rui Orídice Chagas Cruz 807 E pronto Maravilha Você pode continuar Participando Dia quatro agora A gente vai fazer O sorteio De um par de convites Para o cinema Basta você colocar A palavra cinema E você já está concorrendo Oito horas e dois minutos Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Desta terça-feira Agradecendo pela tua audiência Muito obrigada Pela tua companhia A gente volta amanhã Às seis e trinta E mais uma edição Do RCN Notícias Um ótimo dia pra você RCN Notícias Apoio Clínica Velane Hair Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais De construção Capitão Olinto Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcrede Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora Cento e cinco anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas R.C.N. Notícias R.C.N. Notícias